Então, vamos deixar esse país ser um país independente, recuperar sua soberania, porque senão eles serão pobres. Mas, eu, uma resposta, eles são pobres, países que terão envolvidos em si também, países menores. Imagina, né? Então, é isso daí. Nós estamos lidando, lidando contra o governo de ocupação. O marco zero tem que ser, vamos recuperar tudo o que eles estão tomando, mas tudo, anular tudo o que eles estão fazendo, porque é o governo de ocupação, transgênia, aumenta a menos. Então, essa é a nossa missão, porque considerar de alguma forma que tudo o que foi feito está de acordo com as leis, são atos jurídicos perfeitos, não são dificuldades, teremos dificuldades, teremos que enfrentar as dificuldades. Agora, o marco zero tem que ser, na minha opinião, que é o seguinte, reverter tudo, retomar a batalha, no dia seguinte. É, volta já, né? É, volta já. É, enfim, e aí entra, entra, aparecer esses juristas, discutentes brasileiros, então, o direito internacional garanta nos Estados nacionais a sua, a gestão de, de suas riquezas estratégicas, entendendo? Então, nós temos que partir para isso, reestatizar, efetivamente, tudo o que foi pedido. Agora, em relação à Petrobras, né? É, ou a Petrobras, ou não recuperamos a Petrobras, nós recuperamos o sistema, a Petrobras todo. Porque a Petrobras só tem sentido ser do sistema todo, né? Da exploração, da produção, do refino, do Brasil, todo o refino do Brasil, que nos pertencia, né? Pois a BR distribuidora é fundamental para nós recuperarmos os gasodutos, entendendo? Temos que recuperar de imediato isso, entendendo? Para a gente recuperar a Petrobras integrada. O Gabriel estabeleceu lá um sistema Petrobras integrado, entendendo? Porque só assim a Petrobras é a Petrobras. Porque, como está, a Petrobras não é a Petrobras. Nós perdemos a Petrobras, não adianta nós... Ah, agora nós vamos subir a Petrobras, mantendo a venda dos campos terrestres. Então, é um terrestre. É uma empresa estatal que tinha responsabilidade com as nossas reservas estrangeiras, ainda com o estatal, e do país amigo. O Brasil tinha quebrado o embargo do óleo iraquiano, quando o governo iraquiano nacionalizou a ficha de petróleo lá. Então, os caras disseram, olha, é isso aí que nós vamos, nós estamos já preparando, porque vamos tomar posse do campo de marcha. Pelo governo, não é que vamos preparar aqui um plano de passagem, vamos ressarcirmos as coisas, o seu desgaste. Mas essa decisão está tomada. Chame a direção da companhia para nós discutirmos. E aí, o nosso gerente-geral, o Caidão Anjola, que é um caralho do mundo, disse, não, mas a gente, não podemos, isso não pode ser discutido. Eu vejo que o representante do governo irá que o Caidão pode ser discutido. Não a nossa decisão, a nossa decisão está tomada. Isso não vai dar. Nós vamos discutir com o MEG, nós vamos ressarcir a Câmara do Oeste, e o Brasil, na nossa decisão. Então, trata-se de uma área estratégica para o desenvolvimento nacional e para a soberania nacional. Então, o governo brasileiro, esse governo, como eu disse, é um governo de ocupação, mas, na verdade, o atual presidente da república não é um presidente da república, é um governador geral. Então, nós temos que chamar os dedos que compraram, que muitos chamam até de receptadores, que compraram por presiditório, então, vai dizer o seguinte, aliás, o Lula falou isso. O Lula, no discurso de São Bernardo do Campo, quando ele voltou, ele falou, ele disse, estejam avisados aqueles que estão comprando o ativo da Petrobras, que nós vamos tomar de volta. O Lula falou isso, no discurso lá de São Bernardo do Campo. Então, é isso, então, vamos chamar os caras e dizer, olha, é, 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 comprador de... Eu estou sendo simplista, certamente sou simplista, mas eu sou um feitadão e observador da cena cotidiana, mas tem que ser, vai lá como os hierarquianos fizeram, chamar os caras, tem que comprar a refinaria de uma tarifa ali, e dizer, olha, na semana que vem nós estamos assumindo a refinaria.